Olá pessoal, hashtag tamo junto, mais uma semana sem iniciando e a gente aqui ó, na nossa roça trabalhando. Essa segunda-feira eu vou dar uma atenção aqui para o coentro, começamos logo na manhã dessa segunda regando a nossa roça aqui, o que a gente plantou na sexta-feira, quem acompanha nós viu que a gente plantou aqui uns canteirinhos de beterraba, escarola, repolho, alface, plantamos bastante coisa aqui e aí eu já cheguei, já liguei as pessoas aqui e dei uma regada. Agora vou dar uma atenção para o nosso coentro aqui. Se der tempo, eu vou ver se eu consigo plantar aqui umas mudas que eu vou pegar do vizinho de couve, couve-manteiga. Dá uma adubada neles também, depois assim que limpar, jogar um adubo, o coentro está bonito, ó, as carreninhas bonitas aqui. Vou dar uma atenção para ele e vamos ver o que aparece para nós aí no decorrer desse dia, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze canteiros de coentro. Limpados. Agora vamos adubar. Esse coentro aqui eu plantei ele no dia 26 de maio. Hoje, 28 de junho. Está fazendo exatamente um mês e dois dias que eu plantei ele. Hoje foi a primeira limpa que eu dei nele e agora estou adubando. E depois que adubar, vou regar. Vou deixar para regar um pouquinho mais tarde que aí eu já rego a roça inteira. Esse adubo que eu estou usando aqui é o NPK 2515. E hoje eu não adubei só o coentro não. Adubei o repolho lá, a nossa primeira plantação da roça lá, que é o repolho. E agora vou adubar essa parte do fundo aqui, essas beterrabas. O mineirinho limpou para mim na sexta e no sábado. Hoje eu vou dar uma adubada nela aqui e regar antes de ir embora. O mineirinho limpou para mim na sexta e no sábado. Mas o trabalho de hoje foi esse, pessoal. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronossos. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!